Seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso de geografia online. Aqui eu vou trazer para você os principais conceitos de geografia que podem cair tanto no Enem quanto em concursos públicos. E nesse primeiro vídeo nós vamos analisar a demografia ou o estudo da população. Então nós vamos ver inicialmente os conceitos básicos, aquilo que é mais fácil de entender dentro da população e na sequência vamos falar sobre alguns assuntos, alguns conteúdos mais complexos. Então dá uma olhada aqui no quadro, veja o que nós iremos analisar nessa primeira parte da aula. Então nós vamos falar a respeito da população absoluta, iremos analisar o conceito de país populoso e país povoado e vamos entender o que significa densidade demográfica. Então é um assunto básico para começar o nosso curso. Vamos ver o primeiro? População absoluta. O que é isso? Bem, a população absoluta se refere ao número total de habitantes de um lugar. Por exemplo, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então essa é a população total que foi calculada a partir de uma pesquisa que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, fez que chama-se censo. Então a partir dessa contagem nós chegamos a esse número. E esse número da população absoluta é um número aproximado que, como você sabe, todos os dias nasce, morre muita gente e também tem a questão das migrações. Então é um número aproximado. Agora, a partir desse conceito, nós conseguimos entender um outro conceito importante da demografia, que é o país populoso. O que é um país populoso? É quando a população absoluta de um lugar tem um número elevado. Por exemplo, Índia e China, ambos os países apresentam em sua população mais de um bilhão de habitantes. Inclusive, são os países que apresentam a maior população do mundo. Então eu posso dizer que esses dois países são países populosos. O Brasil também, com mais de 200 milhões de habitantes, pode sim ser considerado um país populoso. Agora nós vamos falar um pouco a respeito do conceito de população relativa ou densidade demográfica. Dá uma olhada aqui no conceito que está no quadro e a relação entre a população e o espaço por ela ocupado. Por isso que nós falamos densidade demográfica. Geralmente nós fazemos um cálculo para chegar nessa conclusão. Veja aqui no quadro. Para descobrir a densidade demográfica, dividimos a população absoluta de uma região pela sua área territorial. Então, a partir desse cálculo, nós podemos falar sobre população relativa. Geralmente, esse número é dado em habitantes por quilômetro quadrado. Então, toda vez que você estiver estudando geografia e analisar um texto e lá aparecer assim, determinado país apresenta 50 habitantes por quilômetro quadrado. No exemplo, nós estamos falando, falando, então, a respeito da densidade demográfica daquele lugar. Agora, veja só, qual é o país que tem a maior densidade demográfica do mundo? Olha só, Mônaco tem 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. Já pensou? Então, é interessante a gente fazer essa análise, né? Quais são os países que têm maior e menor densidade democrática? E aí, nós podemos falar também a respeito do país povoado. Geralmente, nas questões das provas, dos concursos, você precisa saber a diferença entre um país populoso e um país povoado. Então, um país povoado é quando o número da população relativa é elevado. É o caso do país que eu citei, Mônaco, 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. Um país pode ser populoso e não povoado. É o caso do Brasil. O Brasil, ele tem uma população muito grande, só que quando você analisa a sua densidade demográfica, ela não é tão extensa, tão grande quanto, por exemplo, Mônaco. Então, você deve ficar atento a esse detalhe. Agora, nós vamos falar sobre um outro conceito básico da demografia, que é o conceito de crescimento vegetativo. Então, para você entender o crescimento vegetativo, você precisa saber o que é taxa de natalidade e o que é taxa de mortalidade. Então, a taxa de natalidade é o número de nascimentos, o número de nascidos em um determinado lugar, num certo período, geralmente um ano. E a taxa de mortalidade se refere ao número de óbitos, o número de mortes que ocorrem em uma determinada região também, num certo período. E aí, a partir desses detalhes, nós vamos calcular o crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade, ou seja, o número de nascidos, e a taxa de mortalidade, o número de mortos naquele lugar. E a partir daí, você tem um dado que chama-se crescimento vegetativo ou crescimento natural. Agora, um detalhe importante. No crescimento natural, nós não analisamos os números das migrações, porque se você for observar, todo dia chega gente, outros vão embora. Então, nesse fluxo migratório, nesse movimento de pessoas, isso afeta a população do lugar. Só que no crescimento natural, nós não consideramos os números das migrações. Quem considera esses números é a taxa de incremento de população, que considera também as migrações. Então, nesse incremento, o que acontece? Ele analisa o crescimento natural junto com os números das migrações. Agora, nós vamos continuar analisando conceitos básicos do estudo da população a respeito da demografia. Dá uma olhada aqui no quadro. Nós vamos falar agora a respeito da expectativa de vida. Vamos analisar como que funciona esse conceito, esse dado estatístico. E vamos também entender como funciona a pirâmide etária. E vamos aprender a ler a pirâmide etária. Então, preste bastante atenção na sequência da aula. Então, nós vamos começar falando a respeito da expectativa de vida. Veja o conceito aqui no quadro. Expectativa de vida ou esperança de vida é o número de anos que uma pessoa vive em média num país. Então, é uma média. Como que se calcula, então, a expectativa de vida de um país? Você faz o levantamento de quantas pessoas morreram e qual era a idade dessas pessoas. Então, nós temos a expectativa ou a média de vida de um lugar. E aí, para ajudar você a entender melhor, eu trouxe aqui alguns números. Por exemplo, no Brasil, a nossa expectativa de vida é de 74 anos. No Zimbábue, fica lá na África, 59 anos. E na Noruega, que fica na Europa, 81 anos. Por que existe essa diferença de um país para o outro? Tudo isso é explicado a partir da qualidade de vida naquele país. Então, lá na Noruega, é um país que tem uma excelente qualidade de vida. Por exemplo, o IDH deles é o melhor IDH do mundo. E um detalhe interessante é o seguinte, que esse número muda com o passar do tempo. Porque cada país pode avançar em termos de qualidade de vida. E aí, essa expectativa de vida pode aumentar ou diminuir dependendo do país. Então, esse dado que nós estamos analisando aqui, não é de agora. É de alguns anos atrás, mas serve para a gente poder ter uma referência ao comparar a qualidade de vida do Brasil, da Noruega e também do Zimbábue. Um outro conceito importante dentro da geografia, que é o conceito básico, é a taxa de fecundidade. Dá uma olhada aqui no quadro. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Então, esse número também varia de um país para o outro. E ele está totalmente relacionado também com a economia do país. Geralmente, os países mais desenvolvidos, lá as mulheres têm menos filhos do que nos países mais pobres. Por que isso acontece? Porque a mulher nos países mais ricos, ela está mais inserida no mercado de trabalho. Então, ela não vai ter 10 filhos para interferir na sua carreira, na sua vida profissional. Como que ela vai trabalhar? Como que ela vai ganhar dinheiro com tantos filhos? Então, geralmente, nesses países onde a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, ela passa a ter menos filhos. E um dado curioso que eu vi num texto recentemente, é que lá no Níger, também na África, a média de filhos que as mulheres podem ter lá, essa taxa de fecundidade, é de 7.6. Quase 8 filhos por mulher. Já pensou? Isso nos ajuda a entender como que é a taxa de fecundidade nos países considerados pobres. E agora eu vou falar a respeito do conceito de transição demográfica. Vai aparecer aí na tela para vocês um gráfico representando esses momentos. E veja só qual é o conceito de transição demográfica. Então, a transição demográfica se refere a períodos em que as taxas de natalidade e de mortalidade se modificam. Quatro são os estágios de transição demográfica, conforme você está vendo aí na tela. Fase pré-industrial ou primitiva, fase intermediária de divergência de taxas, fase intermediária de convergência de taxas e fase moderna ou de pós-transição com aproximação das taxas com valores baixos. No Brasil, a transição demográfica é mais intensa nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. Então, esse conceito de transição demográfica nos ajuda a entender o comportamento da população ao longo do tempo. Geralmente, no primeiro estágio, as taxas de natalidade são bem altas e de mortalidade também. E à medida que a qualidade de vida da população vai mudando, vai melhorando, esses valores vão caindo. E nos países mais desenvolvidos, a taxa de natalidade e de mortalidade é quase nula. Então, a população nesse lugar tem um crescimento natural quase zero ou negativo. E isso costuma cair nas provas. Você precisa saber ler esse tipo de gráfico e entender em que momento os países estão na transição demográfica. Então, vale a pena destacar que nos países desenvolvidos, eles já estão na última fase de quatro fases. Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouco mais a respeito da demografia a partir de outros gráficos. Veja esse gráfico aqui, ó. Pirâmide etária. Cai com muita frequência no Enem e nos concursos. Então, o que é uma pirâmide etária? Veja a definição no quadro. É a representação por idade e sexo que se faz de uma população através de uma pirâmide. Então, veja aqui uma representação onde nós podemos ler da seguinte forma. Na base da pirâmide, essa parte de baixo aqui, nós temos a população jovem, crianças e adolescentes que estão na idade escolar e que não trabalham ainda. Nós temos aqui no corpo da pirâmide ou no meio, os adultos, que nós chamamos também de PEA. População economicamente ativa. É a população que trabalha, é a população que paga impostos e que movimenta a economia. E no topo, nós temos os idosos. Então, é assim que se faz a leitura da pirâmide etária. Não sei se você percebeu, mas veja só. Nós temos aqui a letra H e a letra M. Então, de um lado da pirâmide, nós temos as mulheres representadas e do outro lado os homens. E a partir daí, a gente consegue fazer várias leituras, várias análises do comportamento, do crescimento da população de um lugar. E nas provas, como que isso pode cair? Bem, ele traz ali uma análise da pirâmide. Ele coloca a pirâmide de países pobres e países ricos, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E aí, você precisa saber identificar quem é quem. Então, vale destacar que nos países pobres, a base da pirâmide é mais larga. Por que a pirâmide é mais larga? Porque lá, a taxa de fecundidade é maior. Foi isso que nós vimos agora há pouco. Então, lá, se tem mais crianças, mais jovens, eu tenho uma base mais larga. E, ao mesmo tempo, nos países ricos, essa base é mais estreita. O corpo, ele é um pouquinho mais largo e o topo também. Porque lá, a expectativa de vida é maior. Portanto, é assim que se faz essa leitura. E você não pode esquecer disso, porque vai cair na prova, com certeza. Muito bem, essa foi a nossa primeira aula do curso de Geografia Online. Nós falamos a respeito da população, o estudo da demografia, analisamos os principais conceitos, você aprendeu a ler gráficos e a entender como se faz as análises demográficas dentro da geografia. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui na área de comentários, porque eu vou ter um imenso prazer em tirar as suas dúvidas. Eu vou ter um imenso prazer de responder elas. Então, até a próxima aula. Tchau!